Exato momento, uma alta muito bom, né? O Bitcoin é a casa de 30.229 dólares, isso que é muito bom, né? E a Baby Doge, o que vocês acham da Baby Doge? Mas antes de mais nada, vamos entender o que está acontecendo, né? E passei um sinalzinho para a galera no grupo VIP, né? Eu passei esse sinalzinho da Lades aqui e vamos acompanhar, olha aí, ao vivo e as cores, né? Por isso que eu falo, diversifique o seu capitão, porque, pessoal, tem muito, muito risco de investir só em uma única moeda, não tira o dinheiro do salário, é um erro grave, tá? Sempre diversifique, tem outros fundinhos, eu estou nessa operaçãozinha, fazer 100 dólares, dá 100 dólares aqui, eu vou investir em outras moedas, por isso que eu falo, pessoal, quem tem conhecimento domina a situação, é o que eu falo, quem não tem, fazer o que, né? Então, tá aí, ó. Nossa sala de sinais, igual a vocês, pediu promoção, R$197,00, três meses de sala VIP, mais o que, pessoal? Mais o que? Minicurso e meu indicador, olha aqui, por que eu comprei aqui, pessoal? O meu indicador eu compro aqui, então a gente já previu, antes de mais nada que ia ter um forte pump, né? Foi o que aconteceu, ó, aí rompeu, agora, tá? É o que eu falo, tudo isso R$197,00 vai acabar semana que vem, eu não vou deixar mais essa promoção aí, tá? Aqui tá super barato, se vocês fossem comprar tudo isso aí, daria mais de R$800,00, então tudo, 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 R$197,00, apenas, pessoal, 3 meses de sala VIP, olha aqui, na sala VIP eu já mandei pra galera aqui, ó, então tá aí, beleza? E vamos entender um pouco mais o que que tá acontecendo com as novidades, olha aí, o que que vocês acham o Bit? Aqui, ó, o Bitcoin hoje, BTC bate R$30.000,00 e tenta firmar, né? Porque ele já bateu um monte, só que ele tá tentando segurar, porque ele teve muita dificuldade de segurar R$100.000, né? E vamos ver o que que vai acontecer, o Bitcoin teve na quinta-feira com alta de 3,54%, né? Hoje já está dando uma alta aí, ó, de 0,3%, né? Então, vamos ver se vai continuar. E vamos entender um pouco mais da Baby Doge, olha aqui, nas últimas semanas, aí, mais de R$330.000.000,00 de toque queimado, né, pessoal? Alta na Kondieck, anúncio do cartão virtual Baby Doge, a outra sorteio aqui, ó, então muitas coisas tá vindo aí, tá? Anúncio de toque louca, então quer dizer isso tudo da Baby Doge nessa semana, então essa semana foi muito, muito fogo, né? E fique de olho na Pepe, a Pepe tá falando aqui que pode ter um novo pump, hein, galera? Tô também numa operação nelas também, lá na GateU, por isso que eu guardo a GateU. Se você não tem cadastro na corretora GateU, pessoal, sempre entre lá, sempre, porque novas moedas sempre entram lá antes de outras corretoras. Retweet e mostra a Binance em nossa comunidade poderosa Baby Doge, o Tamp era Binance List, né? Estamos impressionados, então tá falando que pode ter uma possível listagem, será? E tô nessa operação rolando, né, no gráfico de 15 minutos, e também tô nessa outra operação que eu passei pra vocês, que é da Pepe, né? Quem pegou pra mim, olha aqui da onde que a gente pegou essa operação, indicador de compra, entramos aqui tudo, surfamos. Eu saí mais ou menos, pessoal, não vou mentir pra vocês, vou sair mais ou menos nessa regiãozinha aqui, por quê? Eu falei que possivelmente poderia a reversão, só que eu tô entendendo o gráfico, ele tá o quê, ó? Tá indo só a favor de alta. Então, pessoal, no meu grupo eu passei essa dica pra galera, a galera tá, surfou muito mais, ainda entrou mais ainda, quer ver? Olha ali, ó. Ele lateraliza história, lateraliza história, beleza? Então, o link logo abaixo do vídeo, se eu quiser fazer parte, 3 mil de sala VIP por apenas R$197,00. Mensagem que eu recebi hoje, né, pessoal, postei duas horas atrás, olha aqui, o André, porque ele falou com o lucro de onde já paguei aí a promoção dos 3 mil da sala de sinais. Então, R$197,00, 3 dias que ele entrou já tá pago, né, e eu até postei isso aí, eu fico muito feliz, né, galera, ver as pessoas lucrando, isso aí é muito bom. 5 dias de operação e depois buscou o alvo, olha aí, eu fiquei 5 dias nessa operação e buscou o alvo aí, então, tá muito bom, a gente sempre tá analisando pra vocês, tá? Então, tá aí, ó. Ó, o meu lançado de sinais de R$197,00, você vai ganhar mil indicadores, vai ganhar um mini curso e 3 mil de sala, a sala, pessoal, é R$107,00 o mês, tá? Você vai ter 3 meses, então, quer dizer, tá super barato essa promoção, né? Então, eu sempre posto, olha isso aqui, ó, com 15 dólares, fez 300 dólares, isso aí é muito bom, animado. O lucro da galera sempre tá mandando, eu sempre tô postando aí, tá? E R$990,00 de lucro, ó, eu sempre tô postando aqui, R$236,00, R$313,00, todo dia a gente tá postando aí, sabe? Ó, tudo isso aí, ó. Olha que operação linda. Aqui é os históricos que a gente saca quase todo dia, e sempre estamos mostrando pra vocês, e é isso aí. Se gostou, deixe seu like, inscreva no canal, e falo pra vocês, Baby Doge é logo, tá? Baby Doge é questão de tempo aí, Baby Doge é logo aí, beleza? Se gostou, deixe seu like, tá aí abaixo, e aproveita que a promoção vai acabar aí. O mercado tá ajudando, se permanecer na cada uns 30 mil dólares, vai ser coisa linda, né? Valeu! Tchau, tchau! Obrigado.